Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao seu News For Free. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Vamos então às principais notícias dessa semana. O Exército Brasileiro encontra o B-26 que desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial no final de janeiro de 1945, realizando um translado com cinco tripulantes. Após a tentativa frustrada em 2012, nesse final de janeiro, o grupo de combate do Batalhão de Infantaria de Selva, o Batalhão Vega Cabral, realizou uma expedição na região de Aldeia Santo Isabel, próximo ao Iapoque. O grupo levou três dias e contaram com o cílio de pelo menos três indígenas da região. Fão encontrados alguns destroços de fuselagem, parte de cauda, asa e uma metralhadora calibre 50. Todos os cinco tripulantes faleceram na queda. Ainda sobre Pandora, seu doutor Reinaldo Júnior entra com um processo contra Golinhas Aéreas e o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A decisão ocorreu após a cachorra ter passado 45 dias desaparecido. De acordo com as informações publicadas pelo portal de notícias UOL, a ação indenizatória pede 320 mil reais, não somente pela compensação dos gastos realizados para encontrar a cadela, mas também por danos morais e negligência, tanto por parte da companhia e da administradora do aeroporto. A American Airlines conclui compra de parte da Gol por 1 bilhão. A American Airlines assinou o contrato de investimento definitivo com a Gol, concluindo investimento de 200 milhões de dólares, pouco mais de 1,06 bilhão de reais, negociado em setembro de 2021. O acordo será concluído através da aquisição de 5,2% das ações da empresa brasileira. Sendo assim, as malhas irão oferecer aos clientes mais 30 destinos nos Estados Unidos, atendidos pela American Airlines, e mais de 34 novos destinos na América do Sul, atendidos pela Gol. A concessionária Rio Galeão anunciou nesta quinta ter apresentado ao governo um pedido de devolução ao aeroporto internacional Tom Jobim, citando impactos da crise da economia e da Covid sobre o setor da aviação. O Galeão foi concedido à iniciativa privada em 2013 com o lance de 19 bilhões de reais. O valor foi quase quatro vezes maior que o definido no edital e o prazo do contrato iria até 2039. A concessionária afirmou que vai continuar operando o terminal até que o novo operador seja definido em leilão pelo governo federal. Bom pessoal, hoje é isso, até a próxima semana, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. Valeu, até a próxima.